Eu já vou aproveitar a carona e vou indo nessa, gente, viu? Já tá indo, paizão. Falou, tamo junto, viu? Vou ficar com Deus aí. Obrigado, mas eu não acredito em Deus, não. Então fica sozinho aí, ô, desgraçado! Mas pra que isso, véi? Meu Deus do céu, hein? Mas que Deus, rapaz? Tu falou que não acredito em Deus? Não é verdade, né? Mas pra que isso, meus cientistas da Terra, hein?